Oi pessoal, bom dia! Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, pra dar uma dica. Gente, até agora eu não tô acreditando no resultado do algodão nas orquídeas. Hoje eu vou falar sobre uma técnica, eu não sei se é nova, mas o primeiro canal que eu vi usando esse algodão, que foi o primeiro vídeo que eu assisti, foi o canal da minha amiga Ednalva Lima, que eu sempre vi ela falando algodão, assim, algodão, mas eu nunca parei pra ver o vídeo, eu passava a ver os vídeos dela, mas esse do algodão eu nunca tinha visto. E lá no nosso grupo do Eu Amor Orquídeas, do WhatsApp, quem quiser participar, deixa o seu número aqui nos comentários que eu adiciono, teve uma integrante lá que perguntou no grupo se eu já tinha usado algodão em alguma das minhas orquídeas. Aí eu respondi que não, e ela perguntou se eu sabia se era bom, opa, se dava bons resultados, e eu falei que não, falei, ó, não sei, nunca vi ninguém usando, isso antes de eu ver os vídeos lá no canal do Eu Amor Orquídeas, quando ela perguntou, aí eu falei, não sei, não sei se dá resultado, ainda eu falei assim, acredito que não, né, que eu não sabia, não tinha essa informação. Então, quando a pessoa me faz uma pergunta, eu procurei pesquisar, gente. Aí ela perguntou isso na semana passada, aí eu comecei a pesquisar, e eu sempre via lá alguma coisa sobre algodão, mas nunca parei pra ver, assistia todos os vídeos dela, mas esse do algodão eu nunca vi, não. Aí eu resolvi assistir os vídeos, aí comecei a ver os vídeos dela, e comecei ela mostrando, fazer o vídeo, mostrava o resultado. Aí o pessoal fazia a experiência com algodão nas orquídeas, falava dos resultados pra ela, gente, resultados em três dias. Eu não acreditei, porque como muitos inscritos aqui do canal, como muitos vídeos que a gente vê na internet, a gente vê certas coisas e fica na dúvida, fica com o pé atrás, fala, ah, acho que não dá certo não, não sei o que, aí tem medo de testar. Esse do algodão foi um vídeo que eu vi, eu fiquei, ah, será que dá resultado mesmo? E eu falei assim, bom, pra saber, só testando, né? Então, quando foi na quinta-feira agora, no dia, acho que era dia 13? Não. Ah, foi na quinta-feira agora, gente. Aí eu resolvi começar a fazer a experiência do algodão. Peguei o algodão, eu tenho essa falainopsis aqui, ó, nesse tronquinho. Ela já tava bem injudiadinha, eu tava até pensando em tirar ela do tronquinho, mas não tirei, porque ela tava bem agarrada aqui, ó, com as raízes, tá vendo? Ela tava com essa folha aqui bem murcha, tá com essa daqui também, ó, que não tava boa, tava bem murchinha, e tava, essa aqui é a folhinha que tava mais bonitinha, assim. Aí eu falei assim, ah, já que é pra fazer a experiência, vou colocar o algodão nessa que tá no tronquinho. E coloquei nessa daqui também, ó, nessa dendrobe aqui, que já faz tempo que tá aqui, e não tava desenvolvendo, apesar de eu molhar todo dia, que tá com esfagno. Aí eu falei assim, ah, vou testar o algodão nessa e vamos ver se é tudo isso que o pessoal fala mesmo, né? Gente, não é que o algodão funciona mesmo? Ó, aqui eu coloquei o algodão na quinta, deixa eu ver que dia que foi quinta, foi, hoje é 14, 13, 12, acho que foi dia 11, não, dia 10, na quinta-feira, isso, foi no dia 10, 10 de agosto. Aí eu peguei e falei, vou colocar nessa daqui pra testar, já que ela tá meio feinha, eu tava querendo tirar ela daqui do tronco. Gente, coloquei na quinta, eu vou tirar o algodão pra vocês verem, ó. E ela não desenvolvia, ela saiu esse tanto de raiz, agarrou aqui no tronco e parou, não saía disso. Na quinta-feira eu coloquei o algodão, gente, olha esse daqui. Ó, parece até brincadeira, mas não é. Olha o tamanho da raiz que saiu do dia que eu coloquei o algodão, ó, na quinta. Sexta, um dia, sábado, dois, domingo, três e hoje é segunda-feira de manhã, não deu nem quatro dias ainda, que hoje é segunda, eu tô gravando aqui bem cedinho pra vocês. Olha o tamanho dessa raiz. Aí eu fiquei boba, porque a gente passa enraizador, passa, faz um monte de coisa e a orquídea às vezes não desenvolve, que foi o caso dessa. Claro que nas outras desenvolve, mas eu tô falando assim, em termos de tempo, entendeu? Assim, de desenvolvimento. Olha aqui, gente, o tamanho da raiz só com algodão. Coloquei, aí deixei lá, porque assim, você não pode pôr o algodão e ficar toda hora tirando, vendo. Coloquei lá e deixei uns dois dias sem olhar, aí só ia molhando, opa, porque o algodão, ele seca bem mais rápido que o esfagno, então toda vez que eu via que tava seco, eu ia lá e molhava. E também eu via que tava seco, porque olha aqui, tá vendo como a raiz tá verdinha? Aí eu molhei agora de manhã. Aí a raiz aqui, ó, ela tá seca, aí só de colocar o algodão aqui em cima de molhar, já vai hidratando toda a raiz, gente, ó. Eu coloco o algodão aqui, ó, o algodão fica aqui, aí eu molho só no algodão, aí a raiz já começa a ficar verdinha, ó. Nem terminou de ficar verde, porque eu molhei agora e vim fazer o vídeo pra vocês. Mas é o que eu tô falando pra vocês, gente, eu tô, nem tô acreditando ainda no resultado, ó. E aqui nesse cantinho, tá vendo aqui, ó, aqui a raiz nova, que não tinha, gente, não tinha nada. E aqui nesse pontinho aqui, não esse daqui branquinho, esse marronzinho parece que é uma haste que vem vindo. Eu não tenho certeza ainda, vou deixar o algodão aqui e vou mostrar pra vocês, mas eu tenho quase certeza que é uma haste, ó. Esse pontinho aqui bem escurinho, tá vendo? Porque a raiz quando vai sair, ela vai ficando uma pontinha verde, ó, que nessa aqui ficou um pontinho verde. Só que assim, ó, coloquei o algodão, fiquei dois dias sem mexer, só molhando. Aí eu via que ele tava seco, eu molhava até a noite. Eu via que tava seco aqui a noite, eu vinha, encostava o borrifador bem no algodão, assim, ó, colocava o biquinho aqui e dava umas borrifadas até encharcar. Aí foi ontem a noite que eu tirei pra ver e tava essa pontona de raiz. Tá vendo, ó? Gente, então quer dizer que funciona muito. É aquilo que eu falo pra vocês, às vezes, nem tudo que tem na internet, você deve acreditar. Eu sou assim, eu vejo, aí eu desconfio. Aí nesse caso eu falei, vou testar pra ver, porque o pessoal falando que usava, usava, eu nunca tinha usado, nunca tinha visto ninguém que tinha tido resultado, até ver os vídeos da minha amiga, da Ednalva Lima, lá do Eu e Minhas Orquídeas. Gente, mas eu tô boba até agora, olha. E como ela fala nos vídeos dela, é o melhor enraizador que existe, sem passar produto químico, sem nada, porque é apenas o algodão e a água, né? E assim, não precisa ter medo de colocar o algodão, porque ele é um produto natural. Não vai fazer mal pras suas orquídeas, porque se a gente, por exemplo, quando a gente tem um machucado, a gente coloca o algodão no machucado e não faz mal pra gente, quem dirá? Você vai fazer mal pra orquídea, entendeu? Então é assim, gente, eu vim compartilhar com vocês essa experiência. Lembrando que essa dica não é minha, que eu vi no canal da minha amiga Ednalva Lima, do Eu e Minhas Orquídeas, gente, porque aqui é assim, se eu for uma dica minha mesmo, eu falo pra vocês. Se for alguma dica que eu peguei na internet, eu gosto sempre de dar os créditos merecidos pras pessoas, que eu sempre falo pra vocês. Se eu pego uma dica num canal, igual, pego muitas dicas no canal da Rose Orquídeas, que é a Rose Amaral. Toda vez que eu faço alguma dica dela, eu venho e falo pra vocês. Essa dica eu peguei no canal da minha amiga Rose Amaral, porque é assim, a gente tem que dar os créditos a quem merece. E essa experiência aqui, quem fez foi o primeiro vídeo que eu vi, foi da minha amiga Ednalva Lima, tá vendo? Não é minha, tô aqui só copiando. E é o que eu sempre digo, a gente tem que compartilhar coisas boas, e assim, quando a gente, um ajuda o outro, todo mundo cresce. E coisa boa a gente tem que compartilhar. Peguei essa dica no canal dela, ela passou pros inscritos dela, que eu sou uma inscrita lá desde o comecinho do canal dela, e agora eu tô passando pra vocês aqui no meu canal, porque é uma coisa muito boa. Quem quiser testar, pode fazer o teste, gente. Lembrando que o algodão não pode ser enrolado aqui no risoma totalmente. Você vai pegar o seu algodão, vai colocar aqui apenas em cima, aqui ó, bem do pezinho aqui, tá vendo? Coloca aqui o algodão, é que pra filmar e segurar com a mão é difícil. Ó, pega, eu só peguei, coloquei, enrolei bem aqui embaixo, ó, e não deixei o algodão aqui em contato com a folha, igual esse daqui tá, ó. Não pode, tá? Porque como a gente vai ficar molhando o algodão, e aqui você pode molhar todo dia. Eu aqui em casa, eu molhei sempre que eu via que tava seco. Eu molhava de manhã, aí quando eu passava ali que eu via que tava seco, eu já ia e dava umas borrifadinhas aqui, até encharcar o algodão. Mas sempre aqui, gente, ó. Aqui no pezinho, onde saem as raízes, nunca em contato diretamente com as folhas, tá? Pra não apodrecer. Olha que coisa mais linda, gente. Aí, como eu vi que deu resultado aqui, eu já coloquei naquela minha falainópsis que tá no tronquinho ecológico, e coloquei também numa falainópsis que eu tenho aqui no tronco, mas ela tá cheia de raiz, mas é mais que eu gostei muito, porque hidrata bem as raízes, tá vendo? E se sair raiz nova, beleza também. Mas essa daqui foi uma que eu fiquei de boca aberta. E eu vou mostrar outra pra vocês também, ó. Ah, aqui no tronquinho mesmo, ó, que eu tava esquecendo de mostrar, esse aqui é um dendróbico que eu coloquei aqui um bubuzinho de nada, mas já fazia tempo que ele tinha dado uma estagnada, não tava indo pra frente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Coloquei o algodão aqui também no mesmo dia, na quinta-feira que eu coloquei aqui na falainópsis. E aqui, gente, vocês acreditam que tá saindo? Já tá saindo uma raizinha nova bem aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir focar. Esse verdinho clarinho aqui, bem no pezinho, é uma raiz nova que já tá saindo. Ai, gente, é horrível não saber usar as coisas direito. Não sei nem dar foco nas coisas. Ó, a raiz verdinha, bem esse verdinho bem claro aqui no pezinho, ó, tá vendo? Olha, quase que eu consegui. É uma raiz nova que já tá saindo. Coloquei na quinta-feira e hoje é segunda-feira e já tá saindo raiz nova aqui. E saiu essa raizona aqui na falainópsis, gente. Essa aqui era uma que eu já ia até tirar do tronquinho, mas eu fiquei, como eu falei pra vocês, eu fiquei com dó de tirar porque ela tá bem agarrada no tronco, ó. Deu um abraço aqui bem gostoso no tronco e eu fiquei com dó de tirar, mas agora que eu não vou tirar mesmo. E outra também, ó, essa aqui é aquela minha falainópsis que tá só na brita, que o pessoal tem muita dúvida da brita, mas eu já falei em alguns vídeos, né? Mas aqui eu só vou mostrar. Olha essa raizona dela que linda, gente. Ela tá toda cheia de raiz, ó. Tá vendo? Ela se adaptou muito bem na brita, mas o que eu queria mostrar pra vocês é essa raiz aqui, ó. Tá vendo? Esse algodão eu coloquei no sábado. Coloquei aqui na falainópsis na quinta-feira. Aí depois eu resolvi colocar aqui também, ó, pra ver se apontava alguma raiz. E tinha um pontinho verde que fazia tempo que tava aqui e não se desenvolvia. Aí eu vim, peguei o algodão como eu já tinha colocado ele e falei, ah, vou fazer a experiência nessas duas, né? Apesar que isso aqui tá com muita raiz. Isso aqui não é do algodão não, gente. Também eu não vou mentir aqui pra vocês, não. Isso aqui é dela mesmo, ó. Tá cheia de raiz nova aqui dentro, ó, essa pontona de raiz. Essa pontinha aqui, ó, raiz aqui dentro. Mas essa ponta aqui não se desenvolvia, mas tava há muito tempo. Aí eu peguei o algodãozinho, coloquei bem aqui. Gente, não deixem contato com a folha, tá? Aqui, ó. Coloca aqui bem no pezinho. E aí fui tirar hoje de manhã, porque eu ia fazer o vídeo só com a do tronquinho. Aí quando eu vi de manhã, olha aqui o tamanho da ponta da raiz. Tá vendo? Então eu quero falar pra vocês que o método do algodão é um método que funciona muito, muito mesmo, gente. E um lado bom disso também é que o algodão é um produto de fácil acesso. Você vai em qualquer farmácia, qualquer lojinha, tem algodão. E é uma coisa bem baratinha. É assim, às vezes a pessoa não tem o dinheiro pra comprar um enraizador, apesar que eu já dei a opção do enraizador natural de feijão, mas às vezes a pessoa não quer fazer. Tem medo de fazer, acha que não vai dar certo. Então, gente, faz o teste com o algodão. Aí depois vocês deixam aqui no comentário desse vídeo, falando pra mim se deu certo e o tempo que demorou. Porque aqui, ó, coloquei na quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é segunda de manhã. Não deu nem quatro dias e saiu essa maravilha de raiz, gente. E aproveitando pra falar aqui pra vocês que eu tô dando a fonte de onde que eu peguei essa informação do algodão. Então, ó, aproveita, se inscreve lá no canal da minha amiga Ednalva Lima. É o canal Eu e Minhas Orquídeas. Tem, tem, acho que tem dois canais aqui no YouTube que chama Eu e Minhas Orquídeas, que é esse da minha amiga Ednalva Lima. E tem o canal também da minha outra amiga, que é Eu e Minhas Orquídeas Orquídeas. Inscreva-se lá nos dois canais lá e dê uma forcinha pro canal, tá? E amiga, ó, Ednalva Lima, um beijão. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Espero que você assista esse vídeo e goste aqui, ó, porque eu vejo lá nos comentários lá do seu canal, seus inscritos falando da experiência de três dias. Aqui não deu nem quatro dias e brotou essa raizona linda aqui. Vou continuar, vou colocar em outras Orquídeas e conforme vai passando tempo aqui eu vendo os resultados, eu vou mostrando pra vocês aqui no canal, tá bom? Então, beijão, pessoal. Ó, quem gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram aqui do canal é o canal Carina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o carinamissouza1979.com. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o Amor Orquídea, se quem quiser participar já sabe, deixa seu número aqui. E tem o nosso grupo do Facebook, que é o Carina Amor Orquídea, se quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu adiciono todo mundo, tá, pessoal? Então, ó, não esquece de deixar o joinha, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!